Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wad, vamos dar uma olhadinha nessa matéria eu achei tão interessante e muito moderna, a China realmente revoluciona na modernidade nova forma de pagamento na China, está chamando a atenção dos brasileiros Pixi e aproximação não são nada perto do revolucionário sistema lançado pelos habitantes de lá se você acha que o Pix, cartão por aproximação ou demais pagamentos modernos são supra-sumo da tecnologia, não viu o que aconteceu na China vamos ver que até eu estou curioso também, eu já vi que botou a mão ali para pagar alguma coisa agora como é que funciona isso, a região simplesmente está no ano 2050 e nós ainda não percebemos uma forma inusitada de quitar suas compras ganhou destaque por lá dessa forma uma brasileira viralizou nas redes sociais mostrando o que há de mais moderna tecnologia de pagamento na China e chamou a atenção dos internautas nova forma de pagamento na China está chamando a atenção dos brasileiros uma experiência inusitada ao visitar a China viralizou nas redes sociais e foi exibida por uma influenciadora de viagem brasileira e agora acontece que o perfil no Instagram o nome dela é tão difícil nem consegui dizer o resto não ganhou destaque com um vídeo mostrando um jeito inovador de pagamento na China que está bem à frente do nosso tempo e aí Marina Guariguina Guariguina parece um nome indígena né é decide ir ao mercado e ao passar pelo caixa faz o pagamento da compra de um jeito usando apenas a palma da mão eu vi isso, eu vi ali ela voltando a palma da mão, achei interessante no vídeo a máquina realiza a leitura e o rastreio das digitais da influenciadora então, o pagamento acontece em segundos meu Deus, como eles estão modernos sim, aqui na China não importa se você esqueceu o cartão celular ou carteira em casa em casa, você paga tudo com a palma da mão afirma a brasileira enquanto mostra como funciona em postagem no seu perfil Marina explica que a ferramenta é criação da empresa de inovação TenCity a empresa é a criadora do aplicativo de bate-papo do aplicativo de bate-papo o ArtChat uma plataforma muito peraí uma plataforma muito utilizada no país é em Pequim o novo modelo de pagamento já está disponível estrangeiro em estações de trem por meio de de tóteis digitais que fazem a leitura das mãos por lá e a pessoa faz o cadastro do sistema informa o nome telefone e o número do passaporte caso seja estrangeiro é e indicar que tem conta no aplicativo o ArtChat Pay olha que é tipo uma forma de pagamento aí depois do cadastro basta só aproximar a palma da mão mais a ferramenta de pagamento compatíveis e ver a mágica acontecer de forma rápida e instantânea como no envio de um pix pronto acho que terminou terminou ali mas aqui ó ela tá no vídeo aqui ó mostrando como é que se faz eu não posso botar o vídeo não porque deve ter direitos autorais ó o que o os chineses são incrivelmente né chineses e coreanos são altamente inteligentes na no uso da tecnologia digital eles são muito bons mesmo muito bom mesmo um dia talvez eu chegue aqui eu queria dizer que essas coisas porque lá não tem tanto crime quanto tem aqui no nosso país no Brasil imagina vocês isso aqui no Brasil os ladrões vão mas sequestrar a pessoa não vão cortar as mãos das pessoas para fazer pagamentos e transferências já pensou um negócio disso aqui onde as pessoas são sequestradas para fazer pix da conta da pessoa que são aqueles sequestros acontece muito lá para lá de São Paulo esses sequestros aqui em Pernambuco não tem muito esse tipo de coisa não se desse sequeste não tem outro tipo de roubo mas é também um roubo digital muito grande então aqui no Brasil as leis estão muito fracas no sentido da proteção da pessoa as tecnologias avançam mas a proteção muito fraca as leis são muito fracas para punir quem faz os ladrões ficam aí roubando as pessoas com o site falso entrando no WhatsApp de pessoa delegacia falsa é tanta coisa falsa é tanta coisa mentirosa e tanto roubo é empréstimo falso meu Deus essas tecnologias tão modernas não podem nem vir aqui para o nosso país porque o nosso país ainda precisa mudar muita coisa as leis precisam melhorar isso e botar essas pessoas que fazem esses roubos nas graves e nunca mais soltar mas a gente sabe que isso aí só Deus vai ser se a pessoa ficar muito tempo presa fica seis meses e sai logo porque isso não é considerado um crime grave mas só que as pessoas que são lesadas por esses roubos que acontecem no nosso país aí elas sofrem ficam com culpa psicológica sofrida sofrem perda financeira e por aí vai a gente só vê as coisas acontecendo que pena né uma tecnologia tão avançada que eu espero que nem chegue no Brasil porque o que já tem no Brasil já é problema demais mas muita coisa avançou no nosso país mas a impunidade parece que ela cresce de um tamanho gigantesco eu vejo muita coisa eu não comento porque eu prefiro ficar na minha mas eu vejo muita coisa e assustador como esse país a impunidade reina no Brasil é isso aí gente eu tenho parceria com o Pax Seguro quem quiser uma máquina do Pax Seguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar essa compra para ser feliz Modernizem Mate 2 com câmera na frente câmera atrás sistema operacional de 4G ela está 12 de 24,90 aproveita o momento bom de comprar eu também deixo o link da nova máquina do Mercado Pago a Modernizem Mate o link dela está dentro do link da Modernizem Pro 2 tá a máquina do Mercado Pago ela está com 70% de desconto é ela é grande só a tela tem 6 porém o total tem mais de 7 eu peço a vocês que vejam os comentários para ajudar o canal se inscreva no canal vamos juntos vamos de frente coisas vão acontecendo um grande abraço a vocês e vejam os comentários para ajudar o canal obrigado a todo mundo e achei muito massa aqui achei arretado eu gosto muito por isso que eles também conseguem fazer tanta coisa assim é criativa coisas pequenas assim com uma luminária que eu comprei são tantas coisas que os chineses fazem que invade a gente com o Aliexpress com o Mercado Livre com o Chopin com todas essas outras roupa mais barata tudo mais barato são coisinhas bem interessantes eu adoro comprar essas bujiganguinhas chinesas eu acho arretado eu acho muito curioso eles são muito criativos é isso aí gente tchau tchau um grande abraço vejam os comerciais se inscrevam no canal e façam seus comentários achei arretado isso aqui mas no Brasil eu não vejo isso acontecendo nesse país que esse país não está adequado para isso para essas tecnologias e e aí E aí